De boa, bebendo, ela é fatal, com ganho de uma boca ela fica sensual De boa, bebendo, ela é fatal, com ganho de uma boca ela fica E começa a mexer, chega o bar praudar, vira tela, é tela É do tipo que se usa de cada cinco, ela é paixar Ela desce fazendo ela, desce fazendo ela, ela desce fazendo ela Vem, come, 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 come Bora pra chamar a voz de dança, legal E a barroa esgosta, bora, salve de ela Agora bota a bola na cabeça e bota o chão, miga, vai Kika, 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 kika Agora ajuda o mano, kika, 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 kika Vai. Vai, e oee. É do tipo que se usa de cada cinquanta abraça Ela desce fazendo ela, ele faz o air Vai no chão, faz o air, vai Pela desce fazendo ela, toma, concentra, respira, repere Vai, e oee Vai descer, faz o air Marluxo, Fais medos Suizam danas None, Lauren Luxeminiz Pachetá Ela é sensitipou, pergunta ela é fatal Toca a noite na boca, filho de reino, gera o nome deles E eu, e eu, que ela é fatal Toca a noite na boca, ela fica E começa a mexer, já para pra olhar Pira nela, é nela É do tipo do santo, ligado acima pra calça Ela desce quase no ar, desce quase no ar Torcida do Ceará e do Fortaleza, a macota da resfriica pé É, faz, 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 faz Pra enemy que é a melhor das ganas, bota a mão na cabeça e bota o chão Quica, 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 quica e desifica agora quica Quica, 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 quica e desifica agora quica Quica, 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 quica e desifica agora quica É, é do tipo do santo, ligado acima pra calça Ela tem uma simpose em L Ela tem uma simpose em L Faz o L, faz o L Calma, você carregueira e repete E vai descer 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 Eu não, vocês subiram Eles desapareceram Eles subiram, eles mudaram E vai descer Oh, para de dar E vai descer 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 Alô, Bá Alô, Luiz Couto Rio Branco Obrigado pela presença, galera